Música Acho que é extremamente importante as pessoas estarem atentas ao problema do suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública, é algo que é muito pouco divulgado, mas é extremamente sério e grave no mundo inteiro. E a nossa preocupação em relação ao Butucatu é porque nós temos um índice muito alto em relação a média nacional, que é de 6 a 7, o Butucatu a média de 12 a 13. O suicídio na verdade é um problema de saúde mental que tem a ver com pessoas que estão mais propensas a cometer o suicídio são pessoas que têm depressão, alcoolistas e esquizofrênicos. São os três principais. Música Em Butucatu os dados são bastante preocupantes, nós tivemos uma informação de que tentativas de suicídio de janeiro a maio desse ano foram 92 tentativas. Então é uma coisa que nos preocupa muito, principalmente assim, se as pessoas estão tentando e se não for tratada de forma adequada, elas vão chegar um momento que vão realmente que se concretizar o suicídio. Música É um dos sinais que as pessoas dão, elas sempre dão indício, então elas dão comentário às vezes, não estou aguentando mais, estou cansado, estou querendo sumir, existem algumas mudanças de comportamento, então elas ficam às vezes algumas agressivas, outras chorosas, elas têm uma certa dificuldade às vezes diante de algum problema, então as pessoas evitam algumas coisas, por exemplo, às vezes no funeral, ou alguém está falando de alguma doença, então são pessoas que elas começam a demonstrar que emocionalmente elas estão abaladas, né? E o mais importante que eu vejo é que assim, sempre a pessoa que está pensando em suicídio, ela comenta com alguém sobre isso, pode ser que ela não fale assim, eu vou me matar, mas ela fala, eu quero sumir, eu quero desaparecer, não aguento mais, já deu o que tinha que dar, então ela vai falando algumas palavras que subentendem para quem é um profissional, que ela está pensando em suicídio, então uma das dicas é essa, né? Que as pessoas fiquem atentas, quando algum amigo, parente, enfim, comece a falar para você que está cansado, que não aguenta mais, que já deu tudo que tinha que dar, até o momento de repente você perguntar para ele, mas o que está acontecendo com você? Fala para mim, eu posso te ajudar? Então eu acho que isso tem que estar muito claro, as pessoas estarem atentas a esses indícios. Qualquer pessoa pode ser um agente para prevenir esse suicídio, na casa é de repente estar atentas as pessoas, perceber se elas estão tristes, às vezes elas querem conversar com você, você não tem tempo para conversar, muitas vezes as pessoas hoje estão uma do lado da outra, duas, três no celular ou na mesma sala assistindo televisão e não se conversa, não se olham no olho. Na verdade, assim, nós estamos vivendo uma era muito digital, né? Muito internet, é tudo muito rápido e nós esquecemos de olhar o outro, né? Então eu acho assim, que se cada um começar a observar mais o outro e se ver uma pessoa que está falando com uma voz mais triste ou mais irritada, chegar, perguntar, conversar. Uma outra coisa que eu acho assim como dica é o que? Fazer atividades que sejam bacanas. Às vezes pode ser uma caminhada, às vezes pode ser um esporte, uma academia, dança, sair para passear e ir no cinema, comer pipoca, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer e que vai te ajudar nesse sentido. É tão simples, né? Eu falo assim que as pessoas precisam valorizar o que elas têm de melhor. O que elas têm de melhor é os seus amigos, a sua família, a tua vida, né? Então é algo que é simples, as pessoas que complicam bastante, né? Então se nós formos no shopping passear, não necessariamente para gastar, porque hoje nós estamos em contenção, né? O importante é valorizar o que você tem, né? De repente sentar no chão de uma esquina e bater um papo com um amigo é legal, é bacana, não custa nada. E as pessoas hoje pensam que de repente para mim ter um momento feliz eu preciso gastar. Eu não necessariamente preciso gastar, não. Eu tenho que, eu acho assim, que investir muito nas relações, isso é muito importante. Eu gostaria de deixar o telefone do CVV, tá? 3354-4111 O CVV é um órgão que trabalha que é sem fins lucrativo, é um trabalho voluntário fantástico, tá? Que existe em Botucatu há mais de 5 anos, mas no Brasil há mais de 50 e funciona realmente. É um serviço que eles estão ali para te ouvir, não importa o problema que você tem. Eles vão simplesmente te ouvir, tá? Eles não querem saber teu nome, o que interessa para eles é teu sentimento. No PS de Botucatu já está preparado para atender as pessoas que estão com pensamento suicida, né? Que eu acho extremamente importante que as pessoas, antes de pensar em cometer o suicida, elas começam a pensar nisso. Se elas vão numa rede de saúde que os profissionais estão preparados para atender, isso já consegue fazer com que evite a tentativa. E agora o trabalho que está sendo articulado para que todos os postos de saúde também estejam preparados para atender. Mas isso ainda está em fase de implantação. Música Legenda Adriana Zanotto